Final de semana com chuva combina com filme e vai começar daqui a pouco, às 8h30 da noite, no Centro de Cultura de Eventos da UFSC na capital, a 20ª edição do FAN, o Festival Audiovisual Mercosul. E como de costume, os filmes prometem quebrar todos os tipos de gostos. Moi Neon, do pernambucano Gabriel Mascaro, foi o filme escolhido para abrir o festival. O longa de uma hora e 41 minutos é um drama. Conta com a participação dos atores Juliano Cazarré e Vinícius de Oliveira. Moi Neon aborda o universo de vaquejadas, que é muito presente no interior do Nordeste. E dentro desse universo, o diretor tenta se livrar de estereótipos. O personagem principal, que é o Juliano Cazarré, que faz o Iremar, por exemplo, ele quer ser estilista. Ao todo, o FAN exibirá 50 filmes de oito países diferentes. São documentários, curtas catarinenses, do Mercosul, obras infantos juvenis, todos com exibição gratuita. Isso mesmo, cinema diferente e de graça. O diretor Henrique Dantas exibirá amanhã o filme A Noite Escura da Alma, sobre a ditadura militar. Parece que só existiu o Rio e São Paulo na ditadura. E não, cara. A ditadura aconteceu aqui em Florianópolis, provavelmente com muitas histórias que ninguém sabe. Aconteceu na Bahia também. E o meu desafio com o filme era esse, era contar a história do ponto de vista de um baiano e de que maneira essa ditadura aconteceu na Bahia. Trazer esses fatos históricos. Além dos 50 filmes da Mostra totalmente de graça, o FAN promove também uma ação social. As pessoas que vierem até aqui ao auditório da UFSC poderão trazer lápis de cor, giz de cera, massinhas, livros infantis. Todo esse material será doado para as crianças do Hospital Infantil Joana de Guzmão. A programação do FAN também terá exposição de artes, oficina de direção de fotografia, roteiro de cinema, além do tradicional Fórum Audiovisual Mercosul, que debaterá, entre outros temas, questões de acessibilidade nos cinemas. O FAN vai até o dia 24 de junho. Nós sempre tivemos reféns de um único cinema, um cinema norte-americano, com suas histórias, seu estilo. E na medida em que a gente possibilita ao público conhecer um outro tipo de cinema, você possibilita que eles entrem em contato com outras culturas. Música Eu como astrófico